Eu não sei o que ia dar uma dama, eu não queria dar uma dama. Eu não queria dar uma dama, eu não queria dar uma dama. Eu não queria dar uma dama. Eu quero achar para mim. Ela tem? Uma branca, ela deu ela para acusar. Ei, Neto! Não é assim? Tem que pegar a bora ali. Aí é dois contra um.